O Natal é o aniversário do Deus que se fez homem. No mundo todo, muitas pessoas entendem que o Natal é o aniversário do Deus que se fez homem. Ele nasceu numa manjedoura para nos ensinar a humildade, para nos ensinar a bondade e tantas outras coisas mais, e o amor. Esse sentimento, se cultivados, devolve a nós a essência qual Deus nos criou, que é a sua imagem e semelhança. Jesus veio para resgatar, restaurar, salvar, perdoar. E por isso nós devemos festejar sim o Natal, agradecer a Deus, porque Ele nos ama. E é isso que nós desejamos a todos. Um feliz Natal e também um ano novo repleto de bênçãos, repleto da graça de Deus. Para que todos, todos os dias, independente das circunstâncias, tenhamos um coração agradecido pelo grande amor de Deus por nós. Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou clara a lua Misturando o que era bom O maior que todo mundo Está pintando a minha história E ele aqui não tinha cor Aqui os doentes se adotou O maior que todo mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra Que sou eu Ele assinou tudo Está escrito Eu 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 Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol Fez o sol o amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o sol Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou clara a lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ele aqui não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ele assinou a obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus 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 Deus